Então, doutor, é muito comum, na minha área da otorrino, o paciente sofrer com rinite. E a rinite pode ser rinite alérgica e a não alérgica. É aquele paciente que tem muita secreção no nariz, congestão nasal. E muitos desses pacientes também podem evoluir para sinusite, né? Aquele catarro, aquela dor de cabeça. E os pacientes perguntam pra gente mesmo, será que tem influência com o leite? O leite realmente aumenta a viscosidade? É um produto inflamatório? Por essa forma, você provoca mais secreções? Se você parar um pouco o leite de idade, crianças pequenas que estão aumentando, ou adultos mesmo. É interessante ter essa visão que o leite pode piorar sintomas de rinite e de sinusite, por exemplo, doutora Alessandra? Então, Paulo, é um tema bastante polêmico, tá? Existe até uma certa subjetividade nessa interpretação do leite, do aumento da viscosidade, da percepção do leite como aumentando a secreção, tá? Em teoria, não. O leite não aumenta a quantidade de secreção, o leite não faz. Mesmo que, de fato, tenhamos uma alergia ao leite, ele não vai fazer sintomas respiratórios crônicos no dia a dia. Pelo menos essa é a visão do alergologista, da forma como a gente estuda, da forma como os estudos são realizados. Então, o que os estudos mostram pra gente, existe um estudo que foi bem grande, feito na Austrália, um pouco mais antigo, mas que ainda é bastante aplicável, em que ele mostrou que, de fato, o leite não aumenta a viscosidade, não aumenta a quantidade de secreção. O que pode acontecer é que algumas pessoas têm a percepção de que a saliva fica mais espessa. Dessa forma, ela acredita que a secreção esteja mais espessa, de que a secreção talvez esteja em maior quantidade. Então, é muito mais uma percepção subjetiva. O leite pode, sim, fazer sintomas respiratórios, mas sintomas respiratórios agudos, no momento da crise alérgica grave. Então, no momento da anafilaxia, em que estamos tendo aquela reação mais grave, aquela que faz edema de blote, podemos, de fato, iniciar com macoriza, com aumento de secreção, mas isso já na sequência, em alguns minutos, vai evoluir pra tosse, pra inchaço de bocas e olhos, desconforto respiratório. Então, o fato absoluto é que, neste momento de anafilaxia, podemos ter, sim, sintomas respiratórios desencadeados pelo leite. Mas, no dia a dia, de forma crônica, não. Mas seria interessante, talvez, a gente fazer uma... Para esse paciente que tem essa dúvida, ele acredita, ele acompanha nutrólogos, nutricionistas, não médicos, pessoas que falam, ah, vale a pena, às vezes, eu parar o leite? Seria interessante? E, se for pra parar, quanto tempo ele pode parar? O que seria recomendado? Perfeito. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é no tempo de exclusão desse alimento, porque o leite é uma fonte de nutriente muito importante na nossa alimentação, né? Então, o tempo de exclusão é muito importante, e, principalmente, a idade a qual a criança, principalmente, vai fazer essa exclusão. Na criança muito pequena, que tem toda a sua alimentação quase à base de leite, é um risco muito grande. A gente fazer uma exclusão, submeter essa criança a um período tão grande de exclusão. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é a faixa etária, a idade da criança. Em crianças muito pequenininhas, simplesmente sair excluindo não é uma opção interessante. Talvez em crianças acima de dois, três anos, a gente possa fazer um teste terapêutico. Não há grandes problemas no adolescente. O teste terapêutico queria parar e voltar, né? Exato. O teste terapêutico é a gente fazer exatamente isso. A gente excluir ali por um período. Então, vamos supor, 15, 30 dias em que eu excluo esse alimento do meu dia a dia, e eu vou me observar rigorosamente. Eu vou fazer um diário, vou perceber. Nesse dia foi a primeira tensão, nesse dia eu estou observando agora, nossa, meu nariz não escorre mais. Então, é possível fazer esse teste terapêutico que a gente chama, que é excluir e observar-se melhor. E na sequência, inclusive, a gente pode recolocar o leite na alimentação e ver se piora novamente. Esse é, de fato, a forma como a gente confirma uma alergia ou não a um determinado alimento, por exemplo. Uma coisa interessante do leite, principalmente em crianças pequenas, eu observo que como a criança é muito pequenininha, ela pode ter refluxo, né? E o refluxo, que é o ácido do estômago, o conteúdo do estômago, vai para a região lá de trás do nariz, e como o leite não deveria estar lá na região do nariz, ele daí sim provoca uma inflamação nessa região. E um quadro inflamatório nasal provoca o quê? Congestão nasal, secreção, e isso tem essa confusão. Será que é o leite que é o inflamatório, ou porque tem o refluxo, que inflamou e deu esse sintoma de rinite, congestão nasal e sinusite. E é interessante então isso, que as mamães observarem isso, que a criança tem refluxo, e ter esses cuidados, né? Conversar com o alergista, com o pediatra, com o gastro. E uma dica simples, bem tranquila, é o modo de mamar, deixar a criança para mamar, né? Mais inclinadinha, não deitar logo em seguida, tem aquela opção de colocar o travesseirinho de refluxo, que às vezes acontece muito, muito em crianças pequenininhas, que tem o conduto, existe um caninho, que liga o nariz ao ouvido, que é tuba auditiva, a secreção do narizinho pode para o ouvido mais fácil em crianças pequenas, que tem esse caninho menorzinho, mais retinho, que é mais fácil o conteúdo, e dá infecções de ouvido. Então, eu oriento essa mamãe a ter o cuidado bastante de quanto for mamar, né? Não ficar mamando logo, muito tempo deitada, não deitar na seguida, e também outra dica que eu faço também, doutora Alessandra, é lavar o nariz com soro fisiológico logo em seguida, tá? Essa é uma dica que eu tenho de costume para falar para as mamães que as crianças sofrem com isso após a mamada. Perfeito, Paulo. E eu acho que a chave que você falou, a palavra-chave mais importante é, de fato, procurar o especialista, né? Procurar o seu otorrino, procurar o seu gastro, procurar o seu alergista, para que a gente possa somar todos esses fatores, analisar todos esses critérios com as queixas que vocês trazem para a gente, para, de fato, a gente fazer um diagnóstico correto e não trazer nenhum malefício nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o adulto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho